Olha isso! Simbora! Com aquecimento, a gente se preocupa com pouca intensidade. Reduz 2x2. Girar de reto, joelho funk. 4, 3, fica duplo. Direto, 4, 3, fica duplo. O beton é mais ou menos assim, né? Galbói e aplástica laterais. Acelera o galbói. Aplástica. O melhor lateral. Repete isso mais 3 vezes. Contra o fundo. Mais alto. Força lateral. Ajusta com a intensidade, Vanessa. Mais duas. Pó agrupado. Final do primeiro pico. Treino intervalado para ligar sua máquina de queimar gordura. Joelho simples. Corpo na vertical e joelho alto até a altura do quadril. Muita atitude do corpo. Muita atitude do corpo. Final do núcleo. Muita atitude do corpo. Mais. Mais. É isso. Quatro atrás. Piso aberto e do lado. Pode ser? Pode ser? Vem mais. Atenção. Talão vertical. Lado a lado. Exercitamos. Um pouco mais. De agilidade. De nosso hombro. Abre. Atenção. Atenção. Talão junto. Uma vez mais. Braço joelho. Braço joelho. Confine. Você tem 10 segundos. Treino de amplitude. Corrida atlética. Profissão. Quatro. Sobe dois. E volta dois. Uau. Que trabalho excelente. Muitas flexões. No tronco. Durante a aula toda. Congela na ponte. A última vez. A combinação completa. E você já pode ir para o mais avançado. Treinando mais forte. Ainda mais. A última vez. A segunda vez. A segunda vez. A segunda vez. E você já pode ir para o mais avançado. A segunda vez. A segunda vez. Tinha que ir para o mais avançado. A segunda vez. Tchau, tchau.